Olá meus amigos da plataforma YouTube, estou eu aqui em Minecraft, o mundo do Minecraft, que é uma das minhas paixões, então aí está, encontrei essa ilha aí ó, e eu estou a fazer essa ilha, né, construindo nela, certo, aqui é uma das minhas paixões, está muito bacana aí, certo, por enquanto ainda tem três residências só, né, mas vamos dar um zoom aqui bem de pertinho para ver como é que fica, vamos abrir um pouquinho mais aqui o vídeo, e beleza, agora vamos girar em torno, então está aí essa primeira casa aqui, né, deu um trabalho bastante para construir ela, né, certo, todas elas estão postadas individualmente com os shorts aí, né, certo, essa mansão aqui ficou da hora, hein, ficou realmente muito bacana, é uma ilha que eu encontrei em alto mar, certo, tá, só que o Fênix é um apaixonado por Minecraft, né, certo, então meu negócio é construir no Minecraft, né, é um gamezinho que eu conheci um tempo, muito tempo atrás, né, e, é, tipo, me apaixonei, né, e, todo detalhe, vou mostrar um pouco para vocês aí, para vocês aí, do que foi construído nessa ilha, ainda estou, ainda está em fase de construção, né, muita coisa vai ser feito nela aí, certo, tem espaço para fazer mais coisas ainda, né, que é bem bacana, bem bacana mesmo, se fosse no mundo real, hein, eu moraria em qual dessas residências você moraria aí, ó, essa aqui tá um, tá da hora, né, essa aqui ficou bacana, hein, deu um trabalho para fazer isso aí, gente, não é fácil, olhando assim pode até aparecer, mas é complicado, quem constrói no Minecraft sabe do que eu estou falando, né, olha aí, ó, é, dá detalhe, isso aí são horas e horas aí de construção, né, a gente vai fazendo, não tem nada programado, vai construindo aos poucos, né, e, é, criando, a cada passo, se faz uma criação, né, certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.